Fala, catimbeiro e catimbeira de plantão! Semifinais do Campeonato Mineiro, continuamos na nossa aposta! Vamos lá, primeiro jogo no sábado, Atlético vs. América. Tô achando que esse jogo vai ficar de 1x1, viu? No domingo, Tombense vs. Cruzeiro, vou apostar em 3x1 para o Cruzeiro. Olha lá, meninos, coloco de vocês aí, e a você que estamos acompanhando, peço pra deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso grande Catimba Esportes. Doutor Timba, a loteria do Catimba. Pois é, catimbeiros e catimbeiros, vamos de apostas, hein? Semifinais do Campeonato Mineiro. Acho que o Cruzeiro vai levar isso aí, viu? Mas vamos lá. Hoje, Atlético de Minas e América de Minas. Tá, 2x2, 2x2. Na partida de amanhã, Tombense vs. Cruzeiro, 2x1 para o Cruzeiro. Beleza? Semifinais do Campeonato Mineiro. Dessa vez, eu vou dar bala.